Aí sim, hein, pô. Bacana, cara. Como é que tá essa mão aí? Aí, alando o churrasco aqui, alando o churrasco. Aqui na beira da piscina, com a mão costurada, hein. Sem poder cair na água, hein. Rapaz, como é que você machucou a mão, Renatão? O que foi que aconteceu, pô? Meti a faca cozinhando, velho, no plantão. Acidente de trabalho, né? Puta que pariu, acontece, né? Mas foi um machucado feio, hein. Rapaz, esse ano minha malhação foi muito fuleira, velho. Primeiro foram seis meses de minha mãe terminar sem dormir, né? Aí depois de seis meses sem dormir, vem uma lesão dessa, uma merda dessa, que é 15 dias sem malhar direito, né? Puta merda, é foda pra caramba. E pior que não dá, né, cara? Impossível você segurar o peso e fazer lá, é impossível. Já machuquei a mão também, não coitando, de outro jeito, mas não dá, machucou a mão já era. Não, você pode malhar a perna, né? Agora até você malhar a perna, até você malhar a perna direito, você vai suar com uma porra aí, começa a arder e aí inflama, não sei o quê, não é isso? Sem suar, meu irmão, não dá pra fazer nada. Eu malhei perna de brincadeira essa semana, mas se você começar a pegar pesado, meu irmão, porra, você começa a suar, suar e não vai tarder, né? Não dá certo, não, não tem como. Vai inflamar, é melhor esperar recuperar mesmo. Mas tá esperando rápido, né? Você falou que semana que vem você vai voltar já. É, 10 dias, 10 dias, tira o ponto, né? 10 dias, tira o ponto. É isso, 4, 5 dias aí, não deu pra fazer nada, já comecei a malhar a perna, não é isso? No décimo dia, tira ponto, voltava devagarzinho, não é isso? Bom demais, tá certo. Tem alguma pauta hoje pra comentar a notícia, como é? Ah, pior que não tem, eu não programei pauta nenhuma, eu só te mandei mensagem mesmo, perguntando se você podia participar, como você tava meio de boa e você aceitou, eu falei pra galera aqui, ó, vou chamar ele pra vir agora. A galera tava cobrando aí, falando, você não falou que ia chamar o 3-8-ão pra participar? Eu falei, pô, tem que esperar, o cara tá... O cara poderia vir aqui, né? Não é todo dia. Tem outro dia lá que você tava de plantão... Tava de plantão, não, que você tava de folga, que você falou pra mim, e que você teve que ir lá... Porque os caras estavam invadindo a terra, né? Que você falou, você teve que ir trabalhar. Rapaz, tem umas situações que... Tem umas situações que realmente dá uma pena da porra da parte. Era o negócio de um... De um dano material. Na hora que você chega lá, bicho, a vida do cara é a propriedade. Os caras invadiram a propriedade, ele deu testa, botou a galera pra fora na tora, voltaram no dia seguinte, ele botou pra fora de novo, e aí, na segunda vez, chamaram a polícia, a polícia apresentou ele por ameaça e... 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 Agressão e ameaça, imagina. Os caras tão invadindo a sua casa, você dá pau nos caras, no invasor, e você é apresentado numa delegacia por ameaça aí, como é? Não, é patético demais. Não dá o... Rapaz, esse país aqui não tem mais. É o poste mijando no cachorro. É literalmente isso. Pera aí, Renato, deixa eu... Mas já tava na Constituição, já tava na Constituição, a Constituição diz que o fundamento e o limite da propriedade é a função social, e quem define a função social é o governo, então só tem propriedade quem ele quiser, nos termos que ele quiser, não é isso? Ah, é isso, pô, é aquele lance lá. Eu não tinha... Eu não tinha total noção disso daí que você falava. Na hora que Bolsonaro jurou lealdade eterna à Constituição, ele jurou a destruição, ele jurou ser inimigo da Bíblia, que a Bíblia é contra a Constituição, né? O cara jura obedecer a autoridade satânica, ele tá jurando combater a Jesus, não é isso? É, exatamente. Pô, pra mim o Bolsonaro serve o sistema financeiro. Se você serve o sistema financeiro, você tá servindo o diabo, pô. Não sei se é o sistema financeiro, não. Os bancos vão se foder. Muitos bancos vão se foder. Como é que os bancos se deram bem na Venezuela? Os bancos se deram bem em Cuba? Na Argentina lá, os bancos tão ganhando dinheiro? É isso, velho. Chega uma hora mesmo que acabou. Vai explodir, né? Não, só continua lucrando realmente os bolichitos, que são os herdeiros, a galera lá, os filhos dos donos do país, né? Certo. Tem bilionário na Venezuela, tem bilionário na Venezuela morando lá na Espanha, tem bilionário morando em Andorra, só que esses bilionários é tudo parente, primo, tio, filho dos ditadores, de Maduro, não é isso? Claro, pra essa galera aí tá sempre bem, né? O filho de Lula, o Lulinha pro Lulinha, pro filho lá do, como é o nome dele, de Lira, como é o filho do, como é o nome do Diceu, esses caras vão estar tudo sempre maravilhosos, não é isso ou não? Tá uma beleza. Esses caras, eles tão tranquilos, né, Natão? Esses caras, eles nunca mais... É só pra gente, nós que se lasca mesmo, né? Nós e o trabalhador lá, né? Aqueles que estão na Venezuela mesmo, né? Mas já passou da hora, pô. A maioria da galera que tem menos de 40 anos não tem mais o que fazer no Brasil. Só se for fazer faculdade de graça pra se ficar. Porque, tipo, bicho, eu fiz uma live outro dia com o Mr. Coelho, que é um cara que foi fazer faxina nos Estados Unidos com 17 anos, ele com 28 já tinha 2 milhões de dólares trabalhando em obra e faxina, nem fez faculdade. Pronto, pô, trabalhando, ó. É outra pegada. É quando você vai... Trabalhando, não só trabalhar. Trabalhar e poupar, não é isso? Poupar, e a questão é que, assim, o cara, ele se sente valorizado. Ele tá num lugar onde não vale a pena ser vagabundo, que é diferente aqui do Brasil, né? O cara vai comprar um carro nos Estados Unidos, é um juro negativo, é 3, 4% de juros pra comprar um Corolla de um queto do preço que vai ser aqui. Vai comprar um Mac, um Apple, vai ser um terço do preço daqui, financia, não é isso? É isso, com certeza. Pois é, ele financia tudo, financia computador, financia carro, financia tudo com juros muito mais baixos do que ele consegue fazer empreendendo, né? Então ele se enriquece endividando, aqui ele se empobrece endividando, né? Puta merda aqui, cara, tipo assim, qual que é a perspectiva que você tem pra enriquecer aqui usando a moeda aí do... a moeda diabólica e o real? Não tem como, cara. Não, só jogador de futebol, político, não é isso? Jogador de futebol, político, artista, que são meganhas dos políticos. Se você for artista e detesta no governo, você não ganha nenhum contrato e quebra, não é isso? Exatamente. Mas mesmo pra esses caras que tão ganhando muitos milhões aí, mesmo eles trabalhando com essa moeda, eles também tão perdendo dinheiro, né? A questão é que até eles morrerem não vai fazer diferença porque é muito dinheiro, né? Se trata de muito dinheiro. Depende, tem cantilionários. Tem caras que lucram muito. A dona da Magazine Luiza, ela não tá ganhando com esses esquemas de juros subsidiados. Esses amigos do rei. Porra, quem consegue dinheiro no NDS, no Banco do Nordeste? Não, aí é outra pegada. Porra, essa galera... E nem existe nenhum bilionário no Brasil que bode... Você acha que alguém constrói shopping no Brasil sem financiamento? Você acha que ele constrói um resort no Brasil sem financiamento? Aí é tudo 80% de dinheiro público, não é isso? Tá certo. Sim, com certeza. Só que pra isso ele tem que ser muito amigo do rei, não é isso ou não? Muito. O cara tem que ser muito amigo. Ele tem que sentar no colo do rei, né? Eles sentam no colo. Tem que ser brother do prefeito, do governador e de gente no governo federal que agilize isso no BNDES, no Banco do Nordeste, no Alvará, na lei que vai passar que ele não vai pagar IPT um não sei quantos anos, não é isso? É isso, pô. Com certeza. Eu tava... A maioria da galera que assiste o seu programa entende que no Brasil não vale a pena ser honesto, não é isso? A galera entende isso já ou não? Pô, lógico. É, muitos aqui estão... Entendem, muitos estão entendendo, mas tem uns ainda que são meio gado, né? Tem uma molecada aqui que fica na punheta o dia inteiro, é foda. Eles não entendem. Coisa que eles não entendem. Eles não querem entender, mas... Só quem respeita a lei nesse país é classe média. Pobre e rico não respeita a lei. Pobre não paga IPTU, pobre não paga energia, não paga não sei o que lá. Sabe que a lei não funciona pra ele. E o rico menos ainda, não é isso? Com certeza. Só quem submete a lei é classe média, é assalariado, não é? Com certeza. Eu tava falando aqui pra galera a respeito do juro negativo, né? Eu sempre fui um nacionalista. Eu me considerei sempre nacionalista, né? Eu sempre gostei das ideias do doutor Enéas. Eu defendo as ideias dele, projeto nacional dele e tudo, né? Inclusive, eu... Por exemplo, o Bolsonaro. Eu nunca acreditei no Bolsonaro, né? Nunca achei que o Bolsonaro ia ser capaz de fazer aquilo que o doutor Enéas propunha lá atrás. Mas a questão é que eu cheguei à conclusão que não vai ter como a gente colocar um cara lá que realmente use o Estado a favor do povo. A natureza das pessoas que estão lá no governo, segundo o meu ponto de vista, é aquilo que você fala. É satânica mesmo. É maluco. A instituição... Mesmo que você bote todo mundo anjo, a instituição é maligna. Ela vai tentar fazer sucumbir. Tem um capítulo do Raik porque os piores vencem as eleições. As pessoas mais bandidas, mais violentas, mais agressivas, mais ousadas são aquelas que vão investir mais e fazer tudo o que for necessário pra ganhar a eleição, não é isso? Claro. E pegar um cara aí, Xandão? Se é o super Xandão, eu vou botar você pra ser senador. Qual é o seu Estado? São Paulo. Só que você vai ter que passar uma semana na Ilha do Epstein. Você vai? Você tá maluco, né? Ferrando. Você tá louco, velho. Que isso? Os caras lá... Pô, os caras são... Isso daí é coisa que tem galera que nem sabe, né? A galera... Você acha que alguém vai te botar senador aí sem ter nada contra você? Imagina, irmão. Você gastaria 20, 30 milhões pra botar o cara sem na dor sem ter uma imagem do cara matando e estuprando uma criança? Só pra galera entender aqui a Ilha do Epstein. Eu já comentei sobre isso aqui na minha live. Até a Débora Barbosa já falou sobre isso há muito tempo atrás. Não sei se sabe quem que é, mas eu já falei. É a ilha lá que os caras levam os bambambam aí pra fazerem eles passarem por essas situações aí de estupro. No celular do Epstein tinha o telefone de Obama... Eles gravam pra poder chantagear a pessoa depois. Tinha o celular de Obama, de Trump, e dos filhos de Obama e de Trump. Tinha o da menina, tinha o das filhas, mulher. O filho favorito da rainha, o Andrew, foi expulso da família real no enterro. No enterro, ele não tinha nem direito mais de usar todos com farda militar. E o único que matou gente que foi em combate, que foi ele, com roupa civil normal, que ele foi expulso do exército. Ele não pode nem usar nem o título nobiliaco, nem militar. O cara da ilha. Ele era o filho favorito. O que era um pouco melhorzinho não se lascou. Pois é. Não, os outros que são os merdas, que nunca deram tiro na vida, todo cheio de farda militar no enterro da mãe, o que matou gente, que foi pro combate nas Malvinas, ele com roupa civil. Ele foi expulso da... Não é isso? Foi. Não, é complicado, cara. Ou seja, pra quem que a família serve, né? A quem que a família serve no final das contas, né? É isso. O esquema era o seguinte, vamos dizer que eu botasse Xandão senador. Eu vou gastar 20, 30 milhões pra Xandão me trair. Agora, se eu tiver uma imagem de super Xandão enrabando um menino de 11 anos, estrangulando ele com data, testemunha tudo, eu acho que ele vai ser fiel a mim, viu? Hein? Você imagine você que tá me ouvindo aí. Mesmo que você não seja preso, que seja em outro país, ok? Não, mesmo que você não seja preso, que tenha sido uma ilha em outro país, só de todo mundo pra ver que você estuprou e matou a criança, irmão. Como é que você vai sair na rua? Como é que você vai fazer um negócio desse? Como é que uma pessoa que faz um negócio desse? Se sua mãe e seu pai vai querer você desde casa, seu irmão vai deixar os guris na sua mão mais? Fora que você vai descer totalmente pro inferno, né? Não tem nem... Tem essa ainda, né? Tem o depois, que é o pior de tudo. Não, você pode se arrepender, né? Teve gente que se arrependeu, denunciou, não é isso? Mas isso aí é complicado. É, foda mesmo. Pode se arrepender, mas, é complicado, rapaz. Eu não sei falar. Hoje em dia, o ser humano faz tanta coisa, né? Eu falo aqui pra galera live, não tem como a gente julgar e falar quem vai ser condenado, quem não vai. Mas, pô, tem gente que força barra demais, né? Tem gente que se olha e fala assim, puta merda, esse cara aí, pô, ele vai... Esse aí vai descer com certeza. Tem muita situação que é bizarra, cara. Pelo amor de Deus. É. É. A vantagem... O judaísmo muçulmano tem crimes que não tem pecado, né? A vantagem do cristianismo é essa. O Deus, ele é infinitamente misericordioso. Você vê os judeus, eles não perdem nenhuma guerra, eles não são exterminados nunca, a promessa deles, mesmo ele dando as costas há dois mil anos a Jesus, Deus é tão generoso que ele mantém a promessa com os judeus, mesmo ele dando as costas a ele durante dois mil anos, não é isso? Ah, com certeza, né? A palavra dele é uma só, né? É isso. Todos nós somos pecadores imundos, né? Ninguém merece nada. Mas todo dia a gente acorda num mundo maravilhoso. Imagine você viver num mundo de 200 anos atrás que não tinha antibiótico, não tinha escova de dente, não tinha papel higiênico, bicho. Sim. Puta merda. Um corte desse aqui, uma lesão dessa aqui, ia ser como no mundo tem antibiótico, tem anti-inflamatório, hein? Ah, é tudo muito mais complicado, mais sofrito. Se o cara não morresse, ia ser um mês de infecção, de imundície. Não, bota um emplastro aí, emplastro era pegar uma lama qualquer, uma merda ou esterco pra botar uma ferida, não é isso? Claro, a abertura de problemas que você teria por causa de uma lesão dessa seriam muito maiores, né? Ou queimar, ou cauterizar, alguém pegar e meter um ferro quente em você. Qualquer coisa, exatamente. Eu tava falando aqui na live esses dias atrás pra galera, falando um pouco sobre a questão do juros negativo, né? Porque como que, onde que foi o meu despertar, né? Sobre tudo isso. Foi quando eu vi um vídeo seu falando sobre a questão do juros negativo. E depois que eu entendi aquilo, deu um insight na minha cabeça. Igual que aconteceu comigo quando eu comecei a estudar as ideias do doutor Enéas, né? Então, acabou que uma coisa complementou a outra. As seis lições. Quem lê as seis lições, as seis lições é um livro que não tem nenhuma, tem uma citação só. É uma palestra na Argentina do Ludwig von Mises. Tem mais de 50 anos essa palestra. Quem lê aquilo vai entender que a inflação é o aumento da base monetária. Se você entender que a inflação é o aumento da base monetária e pesquisar, você vai ver que a inflação em real foi acima de 23% ao ano na última década. Então, se você não teve 23% ao ano de lucro líquido, independente de risco, de tudo, líquido de trabalho, você perdeu riqueza. E todo mundo perdeu. Porque ninguém, porra, aumenta a riqueza. Inclusive, agora que acabou o plano real, meu irmão, não vai ser 23, não. O Lula vai botar pra atorar. Esse ano já vai ser mais de 23, ano que vem vai ser mais de 50, não é isso? Vai ser foda. Ano que vem vai ser passado. Vai ser passado pra caramba. É isso. Você não disse que era em setembro que ia entrar o grosso? Não é isso? Não, vai passar. Não, e o duro é que assim, cara, não adianta. Eu passei aqui o ano passado inteiro descendo a lenha aqui na live, alertando, falando pra galera pô, vocês estão nessa parada aí de esquerda e direita. Isso é fraude. Isso daí não existe. Esses caras aí são os dois lados da mesma moeda. A galera fica muito iludida, cara. Eles são assim, eles se deixam levar por pessoas que falam frases de impacto, sabe? O Bolsonaro aproveitou muito disso, inclusive, né? Por isso que eu não acreditei. Eu perdi muito dinheiro. Eu fui candidato pra ajudar a eleger Bolsonaro. Eu respondo o processo. Eu recebo 500 mil reais por mês a menos porque apoia Bolsonaro. A questão é que naquele momento era nosso dever apoiar o cara porque ele tava prometendo que não ia ter nada de ficar, né? A conexão deu uma tramada. Peraí que eu acho que já vai voltar já. Travou, travou. Voltou, tá me lembro? Caiu. Caramba, viu? Foi só falar do L que fudeu, hein, rapaziada? O L e a internet até cai. Ô, Renatão, então, como a gente tava falando, né? A questão aí do... Galera, da Twitch, confirmem pra mim lá no YouTube se a live tá online. Se realmente deu certo lá. Se tá funfando. Peraí que... Eu acho que não tá... Eu acho que não tá funfando, não. Deixa eu ver se agora vai. Agora foi. Dá-lhe. Ô, Renatão, então, vamos dar sequência aí no nosso bate-papo. Já tá ajeitado aqui a parada. Então, Renatão, como eu tava falando, né? A questão do Bolsonaro. Eu sei que você acreditou nas ideias dele e pra mim é compreensível as pessoas que acreditaram. Porque o Bolsonaro, até um bom tempo atrás, ele defendia discursos que eram muito interessantes, segundo a minha concepção, né? Defesa da Amazônia, defesa das nossas riquezas naturais que vão embora, né? Por preço de banana e tudo. Só que depois que eu vi que ele deu as mãos lá pra galera do Rockefeller lá, eu perdi totalmente as esperanças. Aliás, eu já não tinha esperança, né? Eu vi que era fraude mesmo, né? Então, eu... Eu entendi que ele traiu integralmente o que ele prometeu no gabinete de transição. O gabinete de transição já foi ocupado, todos os espaços relevantes eram pessoas que tinham servido ao regime anterior. Santos Cruz, essa galera toda, o que o Olavo chamava de menos traidor, o Heleno, que falou fino lá com o pedido desculpa ao viado. O outro, como é o nome? O desarmamentista lá, militante, como é o nome? O Sérgio Moro também lá, não tem o... É isso. Não, eu tô fazendo um gabinete de transição antes de Sérgio Moro. Como é o nome que o Bombadinho lá foi preso por mandar prender lá, como é o nome do... Que era desarmamentista outro general que foi aleijado lá com o nome dele? Não lembro. E ficou na cadeira de roda sem trabalhar dois anos recebendo mais de 40 mil reais. Como é o nome do cara? Não tiravam o... Como é que chama? Os cargos do cara, não deixavam ninguém trabalhar. Até o tradutor oficial era um pessoalista. Bolsonaro só indicou, ele prometeu desnazificação, que é não indicar ninguém comprometido ao regime anterior. Ele só indicou pessoas comprometidas ao regime anterior. desde o primeiro dia. Não teve, velho. Tipo, no primeiro mês de governo, ele chegou lá na ONU pra prometer que ia deixar o pessoal da ditadura chinesa entrar aqui, né? Não é o... É isso, ele foi traidor integral desde o primeiro dia, né? O que? Tá falando? É o general... Não. Não, como é o nome... O que é da Fundação Igarapé que inclusive recebeu salário. Ele foi bancado pra fazer... A galera tá falando alguns nomes aqui, general, Heleno? Não, Heleno é o que chamava de menos traidor, que falou o fim desse ano lá pro travesco, humilhado, né? Pelo travesti. O quê? Não, eu entendi. A questão é... A ideia é a seguinte. O Bolsonaro, ele se cercou de pessoas que, pô, vão totalmente contra aquilo que ele, até então, supostamente representava, né? Então, assim, não tem como você botar fé num cara desse, né? O cara, ele ganha eleição, ganha a confiança do povo protagonizando um determinado discurso. Mas na Bíblia... Na Bíblia... Já tem isso na Bíblia. Tinha isso em Samuel, né? Que você não pode esperar nada de um rei, né? Tem na história de Samuel. Todos os caras que foram mandados por Deus, eles se acovardaram. Até Abraão entregou a mulher pro outro cara comer, né? Até Abraão. O cara teve que mudar o nome de Abraão pra ele... Seu amém, agora você fez uma merda tão grande que eu vou ter que mudar seu nome, né? É não, ela é embaçada. Todos se acovardaram. O único que não se acovardou até o final, foi mesmo, sabia que ia se fuder e foi, é Jesus, né? Ah, lógico. Aquele lá é lógico, né? Aquele é o alfa, né? É verdade isso daí. É da nossa natureza, né? Se acovardar e tal, querer defender a família. A questão é que Bolsonaro se acovardou por muito pouco, ele não fez absolutamente nada, né? Exatamente. Soldado que vai pra guerra com medo de morrer é covarde e ele nem morreu e nem nada, né? Isso ou não? Não, e ainda teve um discurso dele lá que ele falou que a galera do exército, a população, ia na frente dele ainda, né? Se tivesse que... Ele poderia, inclusive, nem ter voltado pro Brasil. Se ele ficasse no exterior, ele podia pelo menos denunciar a ditadura e a eleição, se ele achava que não fosse legítima. Se ele voltou, ele estava legitimando a eleição porque o governo... Pois é. Se ele tivesse o mínimo de coerência, ele não teria nem ficado aqui, né? Pois é. Ainda tem um monte de gente pra dar 20 milhões de reais de doação pro cara e se doxar. Cada pessoa que doou um real ao Bolsonaro vai ser perseguida até a morte. A lista de pessoas que doaram ao Bolsonaro com certeza vai estar disponível por juízes petistas, pra comissão de concurso, pra... Como é que chama? Análise social. Quem doou um real ao Bolsonaro eu acho que nunca mais vai passar em concurso nenhum decente, né? Ah, para. Pelo amor de Deus. Até porque... Vai ser considerado inapto na investigação social, né? Não, você tá maluco. Decisão judicial, você vai ter toda a razão do mundo, os caras vão... Você vai ser condenado, né? Não, não tem como. Aqui não funciona que nem lá no... Aqui não é que nem... É estado de exceção total, né? Não é que nem no Japão que você vai lá sofrer um processo... Não, e o cara... Pra dar dinheiro a um traidor destruiu a vida própria da própria pessoa e da própria família, né? Claro, com certeza, com certeza. Então daí a gente já pega aproveita o gancho e a gente aprofunda mais na tese da questão de que quem investe nesse sistema, quem tem o dinheiro lá, uma coisa que você comenta, né? Pessoal que tem dinheiro em ações, em CDB, né? CDI, essa questão toda, na perda fixa lá e perda variável, tá contribuindo pra tudo isso, né? Pra tudo isso mais... Pois é, Xandão. Vale a pena ser vagabundo ou vale a pena ser honesto nesse país. Aqui no Brasil vai vagabundo, com certeza. Pois é, se você acha que vale a pena ser honesto, você não precisa ser mais sodomizado, vai lá pro Popança e pro Tesouro Direto, não é isso ou não? Vai lá comprar boveto. Bolsa no Brasil, não existe bolsa sem legalidade, não existe bolsa onde tem juros subsidiados, não existe bolsa onde não tem lei, não tem nenhum sentido... Apesar da bolsa perdeu do ouro, a bolsa perde de uma coisa que não é nem investimento no século, você acha que vai ganhar de quê, não é isso ou não? E o ouro tá... A renda é cadência, né? A renda fixa é perda fixa, a bolsa perde disso, então aquilo ali é uma rifa de rico, é um lugar onde as pessoas só compram um negócio porque é fracionado, porque aquele preço ninguém compraria, você vê umas empresas merda, essas de saúde mesmo, aumentando 30 vezes de valor só porque abriu capital, não é isso? É uma rifa de rico, comprar uma ação no Brasil é tão vantajoso quanto comprar rifa, não é isso? Com certeza. É perda fixa e perda variável. Se o cara quiser insistir nisso, ele vai se fuder. Existia uma alternativa na época de nossos pais. O cara comprava imóvel, a população aumentava, o imóvel valorizava. Agora a população vai aumentar? Não. Imposto sobre imóvel vai aumentar ou diminuir? O rapaz do Salvador vai ter bairro vazio daqui a 20 anos, não é isso? Eu também acho que vai acontecer isso daí. Quem tem minha idade, quem tem, sei lá, a sua idade, a sua idade já não aposenta, né? A sua idade já não aposenta, jamais, nunca mais. A minha geração, que tem 40 anos, tem mais gente com 40 anos que com 20. A minha geração é mais numerosa. Na hora de a gente chegar na Previdência, a maioria vai ser idoso e aí acabou. Não dá. É insustentável, não tem jeito. Se você não tiver uma família numerosa e sólida, com filhos dispostos e capazes de sustentar e não tiver Bitcoin, rapaz, vai estar numa situação muito ruim. Eu não sei, tem outros países que se você... Se você... Tem outros países que se você... Se você contribuir, talvez se aposente, mas esse aqui com certeza não. Você vai receber em real. Nominalmente você vai receber. Agora em termos reais não vai valer nada, né? Exatamente. Ou seja, você vai estar recebendo, mas não está recebendo nada no final das contas, né? Pelo amor de Deus. Não tem como. É, o único... A única saída que existe dentro desse cenário aí foi óbvio. Foi óbvio quando eu tive essa sacada de enxergar isso, né? Porque quando eu ouvi sobre Bitcoin a primeira vez, eu pra mim era fraude. Eu já tive aquilo como uma farsa. Olha, pra você ver como que a gente é meio... Eu também. Eu também. Imagina o nosso bisavô. pelo pensamento da manada, né? Eu também achava que era fraude. Imagine o nosso bisavô. Alguém dizer que tem uma lâmpada que você não precisa botar combustível e que não sai fumaça. Exatamente. É loucura. Não, vai achar que você é um feiticeiro ainda. Vai falar que você é uma bruxaria. Você falava pra nossos pais na infância que todas as lojas iam fechar, a faculdade ia fechar, que ia ser tudo pela internet. Aí ia acreditar nisso? Não, não. Claro que não. Pois é. Se você não estudasse a internet, você não ia achar que isso é impossível. Se você não estudar energia elétrica, você ia achar que é impossível. Se você não estudar 10, 20 horas de Bitcoin, você não vai entender, não vai aceitar, não é isso? Com certeza. Sem dúvida. É isso que eu falo pra galera aqui da live também, que eles precisam estudar a respeito disso pra poder entender que... Bitcoin é como energia elétrica. Bitcoin é como energia elétrica. A empresa, a família que ignorar, vai ser destruída financeiramente. Mas se você meter a mão sem estudar, você também vai se fuder, não é isso? Claro, com certeza, pô. Por isso que a gente botou o livro, tá de graça, PDF na internet, tá de graça, editado no L de Liberdade. Quem quiser acompanhar lá, não é isso? Tá de graça. O cara não busca se não quiser, né? Eu já indiquei já pra galera aí o canal L de Liberdade. Eu já falei sobre o curso aí que vai abrir na... Que não abriu ainda, né? Eu conversei com a moça lá que você passou o contato pra mim do curso do L de Liberdade. Não, vai abrir agora a metade do preço, como é o nome? Como é? Blackpill, Blackpill Bitcoin, não é? O treinamento, é isso, o treinamento não tem nada que não tenha de graça na internet. Não tem nada, zero, zero, zero. Agora, tem gente que precisa de suporte, de segurar na mão, não é isso? Lógico, com certeza. É isso. Inclusive, eu achava que você devia vender, pô. Meter o referral aí, dizer, ó, como é super xandão, como é... Pra vender com o discurso, não é isso? Não, se der, eu venho sim, pô. É porque aqui na live, o que acontece? Menores de idade, né? Então, já tem aquele problema. Por exemplo, tutorial da BIPA lá, pra abrir conta da BIPA. Molecada que é menor de idade, já não consegue comprar. Identidade da mãe, do pai de qualquer um, dentro de casa e faz. Então, aí tem que pegar... Então, só que aí é esse problema, né? Eles precisam conversar com os pais dele, né? Explicar a situação. Conversar o quê? Me dê, me dê, me dê. Me dê essa identidade aí, abre a conta. Aí diz assim, ó, velho, na moral, bote 50 reais que eu tô lhe dando aqui no Pix nessa conta, ele mesmo saca o Bitcoin e acabou. É, eu... Eu acho que a molecada, eles complicam tudo, né? Mas eu acho que dá pra fazer também. Mas aí a questão é que eu falo pra galera tentar seguir esse tutorial lá, né? Porque foi o que eu comecei fazendo e realmente dá certo, né? Uma coisa boa, você aprender a mexer com a Blue Wallet, né? E depois você avançar pra carteira fria, pra deixar sobre alto custo era uma carteira fria, né? Que é o que eu tô fazendo agora. Tô ingressando nesse passo agora. Inclusive aparecer nos meetups locais pra saber a galera da área quem é o médico, quem é o advogado, quem é o contador que gosta de dinheiro em cash, gosta de Bitcoin, né? Isso, já pra ir tendo os contatos, né? Pra poder fazer de uma forma mais segura ainda na frente, né? De pessoa pra pessoa. Investimento é educação real e uma família sólida numerosa e sua saúde. Agora, além disso, o networking também é um bom investimento, não é isso? Claro, com certeza. É sempre importante. As pessoas que têm as mesmas ideias, ideias que estão atreladas à verdade, elas têm que se juntar. E uma tem que contribuir com a outra. Não, você é um médico em quem você anda. Se você andar com gente merda, você vai se entender a achar aquilo normal, querer aquilo, não é isso? Você quer o que você vê, o seu normal, não é isso? Com certeza. Não, concordo, 100%. 100%. Aí, eu vou ver se eu, né, quando eles lançarem, eu não sei se eu vou vender, eu não... Sinceramente, o meu foco é passar só a verdade pra galera. Então, independentemente se eu for ganhar alguma coisa com isso ou não, pra mim não importa. Então, tipo, por isso que eu não fico focando aqui, ah, pega aí, ó, cupom superchandão, tal curso, eu... Pra mim, se a verdade é bom, eu passo pra galera. Os desesperos. Não, eu também. Eu não recebi... Eu não recebi um centavo com o livro. Eu não recebi um centavo com o livro. Eu tinha oferecido depois de cinco anos do livro, não é isso? É, eu sou assim que nem você, pô. Eu pego, eu só vejo que o negócio é bom, eu falo. Por isso que eu comecei ingressando aos poucos esse assunto aqui na live, porque existe um preconceito enorme ainda pela maioria das pessoas sobre Bitcoin. Então, o simples fato de você começar a falar sobre isso, muita gente já começa a falar que você tá querendo só vender... Piramideiro! Piramideiro, vagabundo, né? Eu falo, não, pô, mas não é isso, vai lá e estuda. Tá aqui, ó. Você dá o negócio mastigado pro cara, você fala pra ele, ó, não, a grama é verde, ó. Tá verde aqui a grama. O cara, ele não quer entender essa porra, entendeu? Ele não quer ir lá ver. É foda, é foda. Mas, Jesus, é claro, a maioria vai pro inferno. Ah, não vai ter jeito. Eu também, é lógico, eu concordo com isso aí também, pô. Isso aí é claro. Tá lá, tá na Bíblia isso, pô. O cara não tem uma pança gigante, é só fazer jejum, não precisa nem malhar. A maioria tem pança? Exato. Tem? Claro. Sim, com certeza. É, se todo mundo simplesmente fizesse o que tem que ser feito, né, a história mudaria, né? Se todo mundo tivesse... Essa mulher tudo balofa, não sabe que é só fazer jejum dois dias na semana? Faz? Lógico. Não é só fazer um jejum, fazer uma dieta, treinar, né? Fazer o... Se esforçar ao mínimo, né? Treinar depende da pessoa ter uma certa saúde. Dependendo do peso, nem dá pra treinar, não é isso ou não? Só dela se alimentar melhor já muda, mas não faz nem isso, né? Não faz nem isso. Quantas pessoas no Brasil todo mês preferem fazer cirurgia bariátrica do que um mês de jejum? Muita merda, claro. É, a pessoa acha que vai mudar alguma coisa, né? Essa pessoa... Não, muda. Muda, mas paga um preço altíssimo, né? Paga um preço... Paga um preço, mas aí, né, a pessoa, ela é obesa aqui, ó. Aqui que tá o problema da pessoa. É sempre aqui, ó. Pois é, é mental. Não é físico, exatamente. Não adianta nada você fazer, você tá fazendo uma mutilação física que fode produção de vitamina, digestão, é o resto da vida. Claro. Você pode morrer, muita gente morre, pra resolver um problema que é mental, exatamente. Com certeza. Eu não sei nem como que tem gente que faz esse procedimento ainda até hoje, porque... Com a informação que tem... Não, o médico pro médico é maravilhoso. É um médico maravilhoso, né? Sim, com certeza. Vai lá, tudo. Cirurgia plástica também, tudo que envolve cirurgia plástica também é uma beleza, né? É complicado mesmo. A gente vive num mundo que é muito fajuto, cara. Essa questão aí, que eu queria também que você comentasse aqui um pouco pra galera, pra eles entenderem a relação... Por exemplo, você comentou aí sobre o juros negativo, a galera já pegou a visão do que é o juros negativo e tudo, a questão do Bitcoin, como que ele pode ser utilizado como uma arma. Eles estão aprendendo sobre isso. Tem aquela questão que você fala, e eu já, obviamente, enxergo isso hoje, eu compreendo o que você disse, que a diluição da moeda, ela tá diretamente ligada à moral do povo, né? Então, quanto mais a moeda se dilui, a moral do povo decai. Tudo aquilo que tem de bom no ser humano é extinto. Se você trabalha, e você trabalha, e o fruto do seu trabalho mantém o valor, vale a pena trabalhar, não é isso? Claro. Se você investe, e o que você investiu volta mais do que você botou, vale a pena investir. Em um ambiente que não vale a pena investir, nem acumular, só vale a pena ser vagabundo, gastar e ficar no ósseo, não é isso? Claro, com certeza. Não é que você destrói o valor da moeda, você destrói o valor do investimento e destrói o valor do trabalho. É isso. Vale a pena, por exemplo, imposto de renda progressivo, cada vez vale menos a pena trabalhar, o valor marginal do trabalho, acabou. É, o estímulo da vagabundagem é absoluto, esse imposto de renda progressivo. E aí dá abertura pra essas coisas que acontecem, é casa de aposta, é aposta não sei o que em futebol, é OnlyFans. OnlyFans nunca existiria sem juros negativos, Amazon, Uber, essas empresas que passaram 20 anos sem lucro, nunca existiriam sem juros negativos. Exatamente. Com certeza. O juros negativo, ele é... Cara, isso daí é... Milhares de punheteiros pagando, bicho, pra assistir OnlyFans. Se o cara juntasse o dinheiro, ele pagava pelo menos um AGP ou juntava dinheiro pra comprar mesmo, pra poder casar com a mulher e entrar em forma, até fazendo da pior forma possível, tem saídas melhores do que essa, né? O cara, ele tá no fundo do... É o fundo do fundo do fundo do posto. O cara se coloca lá e se vangloria, né? Ele acha que tá uma beleza. O cara tá numa situação que ele quer migalha de atenção falsa de uma mulher que ele sabe que despreza ele. E o pior é que eles que é inteligência artificial, eles vão colocar lá... Aqueles mulheres de verdade, né? Eles vão colocar as mulheres mentiras lá, né? Não. A internet tirou a GP do brega e botou nos sites. Não tem M-Class, não sei o que, né? Isso que elas... Não precisavam de mais de café. Não, não é isso? A internet tirou a GP do brega e botou pra se anunciar na internet. Depois, ela tirou as garotas de programa de nível de se anunciar na internet pra fazer OnlyFans. As de top. E as adolescentes querendo pagar a faculdade envergonhada pra negócio de meu patrocínio, né? Como é o nome de... Como é Sugar Dead? Sugar Baby, né? Isso. Agora, a internet vai tirar a GP do OnlyFans porque a inteligência artificial vai botar ela lá e vai botar ela de volta no brega, não é isso? Exatamente. Olha que beleza, hein? Esse é o ciclo. É uma beleza, hein? O mundo quase não é do demônio, né? E tem gente que não enxerga isso. Eu fico me perguntando como que ninguém enxerga isso. Como que ninguém consegue enxergar o negócio. É impressionante, cara, que assim, a verdade, Renato, você pode falar o que for, a pessoa tem que se esforçar, ela tem que estudar, ela tem que buscar pelo conhecimento, mas, pô, tem coisas aqui que acontecem à nossa volta que mostram pra gente que é tudo uma fraude, cara, que o mundo pertence ao maligno. E a maior parte dos NPCs não entende isso, cara. Mas o caminho da mentira é mais fácil, mais rápido e mais sedutor, como diz o mestre Yoda, né? O lado negro não é mais poderoso, né? Mas ele é mais fácil, mais rápido e mais sedutor, né? Pela inércia, na zona de conforto, bicho, ninguém vai pra lugar nenhum. Se o cara já acha que ele é o mestre, que ele é o maior, que ele é o maioral, ele vai malhar, ele vai acordar cedo, ele vai tomar banho frio. Não é nunca, vai nada. A galera ainda acha que isso daí é tudo fraude. Ele é sempre assim, né? A galera pensa que é tudo fraude, né? É sempre aquela mesma. Os NPCs, eles compactam sempre dos mesmos argumentos. Existe fraude em tudo. Existe fraude em tudo. A questão do INSS é fraude? É, não é isso? O real é fraude, o tesouro direto é fraude, tudo isso aí é fraude. Agora você tem que entender como funciona o negócio pra você ser capaz de se beneficiar ou, pelo menos, similidade e não ser prejudicado por isso, né? Com certeza, sem dúvida. É, a mesma coisa, a mesma coisa serve pro Bitcoin. Se você for fazer do jeito errado, você vai se fuder. E depois você vai ficar fazendo fraude, ué? Tem várias pirâmides com Bitcoin, tem vários vagabundos que vão dizer me mande que eu te mando de volta, é mentira, não é isso? Tem fraude com Bitcoin. Como existe fraude com dólar, como existe tráfico de drogas com dólar, existe tráfico de crianças com dólar, não é isso? As moedas mais usadas no crime são as moedas do Estado, não é isso? Exatamente. Vai na boca, vai se você não aceita o Pix pra você comprar o crack, né? Nossa, aí a galera, eles têm um negócio, um conceito que é assim, né? Alguns estão falando, tem uns papos aí que a galera fala que até o Bitcoin é a moeda do anticristo. Olha só o nível que chega o negócio, Renatão. Os caras invertem tudo, né? Aí eu falo pra eles, cara, o Bitcoin, a elite lá, a nobreza, vamos dizer, a futura nobreza, que são os caras que já sacaram o que é o Bitcoin, que vão comprar o Bitcoin hoje, eles vão utilizar o Bitcoin justamente pela segurança das operações dele. O mal nunca vai deixar de existir por causa do Bitcoin. Ele vai continuar existindo e as pessoas que sacaram que conseguiram utilizar ele pro mal vão usar. E a galera acha que não, que o Bitcoin é o causador do mal, mas nunca foi. Pelo contrário, o Bitcoin na mão do cara certo, ele vira uma arma pra ele se blindar. É exatamente como você tá falando. Tá no gênese, né? Que a obrigação do homem é viver do sol do seu próprio trabalho. Os homens que desobedecem a Deus, que querem viver do sol do trabalho dos outros, vão culpar o Bitcoin pelo fim do INSS, pelo fim do SUS, né? Eles vão falar de qualquer maneira. A opção que você tem agora é participar desse colapso e perder tudo ou não participar desse colapso, não é isso? São as duas opções e são essas, né? Com certeza. Você acha que o governo brasileiro não é satânico? Você acha que a ditadura da Venezuela, de Cuba, ela é São Belen? Então é vista lá. Bota o seu dinheiro lá pra ver o que vai acontecer com você, não é isso? Eu sou dando uma alternativa pra quem acha que isso é uma ditadura totalitária, não é isso? Se você não acha, você acha que tem lei no Brasil que vale a pena ser honesto no Brasil, vai botar seu dinheiro na poupança, não é isso? Vai botar seu dinheiro na bolsa, vai? Não é isso? Vai que você vai aprender pela do anal, né? Ou não? Ah, você tá maluco. Você tá louco. Eu prefiro observar e aprender com a dor dos outros, né? É o que o sábio faz. O sábio não observa, né? Inclusive, eu insisto, além de você ter sua renda em moeda forte, além de você ter seu patrimônio em Bitcoin, é importante, se você tiver menos de 30 anos, você se estruturar pra sair fora daqui. O Brasil vai ser um excelente lugar. A criminalidade, inclusive, vai cair com o envelhecimento. O Brasil, daqui a 10, 20 anos, vai ser um excelente lugar pra quem é rico, como Cuba e Venezuela são. Então, a Argentina tá maravilhoso pra quem tem renda em dólar, em Bitcoin. Agora, pra você fazer patrimônio aqui, pra você estudar, trabalhar aqui, o Brasil vai ser cada vez pior, bicho. Esse nosso país envelhecendo é o melhor cara pra ir fora. E principalmente na questão da família, né? Pra você constituir uma família. Começar do zero, né? É impossível. Não, pra arranjar mulher no Brasil é mais fácil que na Europa e nos Estados Unidos. Aqui tem muito mais mulher do que homem. Quanto mais pobre o país, mais submissa a mulher, né? Quanto mais rico o país, a mulher estuda, trabalha mais e mais fácil de terminar com o cachorro, né? Sim, com certeza. Com certeza. Concordo 100%. Teve um corte seu que eu vi que você tava falando que você fez campanha pro Enéas, né? Fiz. Eu não sabia. Fiz campanha, trabalhei na campanha. Eu tirei título e trabalhei na campanha de Enéas, velho. Trabalhei na campanha no não. Larguei meu emprego. Eu larguei meu emprego na época do referendo. Eu larguei meu emprego pra trabalhar seis meses no não, velho. Que bacana, cara. Nossa, eu fiquei... Eu não sabia que você tinha feito isso daí. Você chegou a conhecer ele pessoalmente? Quando o cara... Quando o cara... Como? Você chegou a conhecer ele pessoalmente? Não, eu vi de longe, mas eu nunca cheguei nem a tocar, nem a falar com ele. Eu vi ele aqui em Salvador, mas não falei com ele. Bolsonaro chega a conversar uns dois minutos, duas ou três vezes. Mas... É... É... Qualquer pessoa que você conheça pessoalmente na campanha não vai ser uma pessoa que vai ter uma conversa espontânea como a gente tá tendo aqui agora, não é isso ou não? Ah, sem dúvida. Com certeza. O cara vai dizer sim pra tudo, pra todo mundo, não é isso ou não? Lógico, ele vai falar o que o cara quer escutar, né? Lógico, não é isso ou não? É sim. É aquele negócio, isso daí tá fundamentado justamente na tese que o cara ele se elege inclusive falando a mentira, é isso, né? É discursando aquilo que todo mundo quer ouvir, né? A democracia escolheu Jesus no Barrabás, não é isso? Exato, eu sempre falo isso, exatamente, cara, exatamente. Não adianta, bicho, colocou esse negócio de democracia na frente aí, você já sabe o que vai vir. É lapada seca, tu vai tomar. Não tem como confiar, não tem como confiar nisso daí, não. É uma fraude, o Vitor Inés, inclusive, falava isso. E aí entra a questão de esquerda e direita, tudo uma fraude, são os dois lados podres da mesma moeda que não compra nada. Os caras servem ao sistema satânico, pô. Os caras dão as mãos lá pra família dos banqueiros que acaba aqui com o Brasil. Olha o tamanho da dívida pública do Brasil. Você acha que o Brasil vai pagar essa dívida pública? O Brasil é escravo, a usura... Nominalmente ele paga, em termos reais não, né? Não, se fosse pra fazer o negócio do jeito certo, uma auditoria, porque com certeza se fosse feito uma auditoria dessa dívida, seria constatada lá um monte de fraude. Com certeza seria possível renegociar essa questão dos juros que a gente paga, que são abusivos. Um monte de coisa poderia ser feita. Agora, você acha mesmo que o cara, presidente, primeiro, você acha que a população tá lúcida pra eleger uma pessoa que tem essas ideias? E você acha que o cara vai ter culhão pra enfrentar o sistema financeiro, correndo risco de morte, de matarem a família dele? Bolsonaro não teve culhão de não indicar petista, imagina. É, para, não dá, pô. É, como é que você faz isso daí? A galera fica falando aqui, achando, não, por que você não junta 15 milhões aí e monta um partido político? Eu falei, rapaz, até o doutor Enés foi apunhalado pelas costas. Bolsonaro não conseguiu, Bolsonaro, presidente da república, contratando só petista, não conseguiu formar um partido, você vai conseguir. Você tá maluco, pô. Isso é fã. Pois é. Injustiça, tem lei no país. Se não tem lei, o que investe no Brasil é comparsa, quem investe em qualquer ditadura é comparsa do ditador, não é isso ou não? Sim, e acaba que, ao mesmo tempo, você, cara, isso daí é um negócio altamente satânico, porque a pessoa, ela sofre uma lavagem cerebral tão grande que ela contribui pro fracasso e pra morte dela, dos descendentes dela, ela nem sabe. Ela não consegue enxergar isso daí. Pois é, é um feminismo mesmo. Faz a mulher ser, faz a mulher dar pra todo mundo, aí depois ela não consegue trabalhar, ela vai desprezar todos os machos, depois ela vai dizer que não tem nada de transcendente no sexo, você vai dormir com o cachorro, não é isso? E no final da vida vai direto pro inferno sozinha, depois de sofrer a vida inteira ser humilhada, ser ousada, não é isso? E você não precisa ir tão longe pra isso. Eu vejo aí diversas mulheres que estão passando dos 30 anos, estão nos 35, e agora a realidade tá batendo na bunda. Você vê isso acontecendo, pô, você vê a mulher lá que ela tá, ela não consegue humar um bom homem, não consegue humar isso, aquilo, fica largada. Aí começa a vir todos os colaterais. As pessoas pensam que na vida tem botão de resetar. Nego passa a vida inteira fazendo aquilo que é certo pra ele, o que tá errado. No nosso tempo de vida a maioria dos casamentos do mundo vão ser com Dott, isso vai voltar. Com o fim do INSS, com o fim de concurso e de welfare, vai voltar Dott e ser a regra geral. O cara que não pagar não vai ter acesso a mulher limpa, decente. É isso, não, com certeza. Pera aí Renatão, só, deixa eu ver um negócio aqui, dê palito. Meio dia, já vai sair a comida aqui, vocês querem mais alguma coisa de mim ou eu tô liberado? Da próxima, tem que botar a pergunta eu tô monetizando pra você ganhar dinheiro, pô. Bota aí seu wallet pra Tatochi, os caras mandaram pra dar pergunta, não é isso? Vou mandar pagando. Ah, sem conto, cinquenta, ok? Sim, com certeza, a galera aí com certeza. É que hoje a live foi espontânea, foi de última hora, a gente nem combinou nada e tudo, mas é só pra galera te conhecer aqui do meu canal, ver mais ou menos um pouco aí das suas ideias. Um outro dia a gente combina, quando você tiver mais tempo, eu sei que você tá aí fazendo suas coisas, inclusive eu já ia falar pra gente encerrar, não ia tomar muito mais o seu tempo, vai lá almoçar, fazer suas coisas, depois a gente combina aí um dia que puder, porque eu sei também que isso daí é complicado pra você, você é um cara que você fala muitas verdades, você tá se expondo, isso daí é bom porque leva a verdade pras pessoas que estão aptas a escutá-la, mas também é ruim pra você, né, então eu também respeito isso, né, por isso que eu não, eu não fiquei conversando, falando, ah, você tem que vir, participar e tal, a gente vai fazendo aí comigo. Minha honra, garanhal, um abraço. Minha honra é minha, Renatão, tamo junto aí, é cinco palavras por segundo, que conversa foi essa, velho? Foi, foi meia hora, acho aí, de conversa, eu não, ai, caramba, viu, puta que pariu, velho, deixa o Renato Armoçar lá que deu até fome no homem, cinco palavras por segundo.